Vamos ver aqui no quarto exemplo, esse mais tranquilo, mas também vai ter algumas fórmulas a serem procuradas por aí. Então, me acompanhe. Primeiro passo, separar quando tiver mais e menos. Então, vamos ter integral de raiz cúbica de x ao quadrado de x, mais integral de 1 sobre 3x, de x. Correto? O meu próximo passo vai ser tirar os números para fora da raiz. Aqui não tem, aqui tem, que número aqui tem? 1 terço. Então, vai ficar integral, aí eu vou aproveitar, eu vou transformar isso aqui em potência, pode ser? x elevado a quanto? 2 terços. 2 terços de x, mais 1 terço, integral, aí eu jogo dx, sobre x. Toma muito cuidado, porque dx é uma expressão. Não é d vezes x, é dx, é uma coisa só isso aqui. Então, não pode cancelar x com x, não, viu? Não quero saber. Muito bem. Vamos integrar agora. Então, vamos integrar. O que eu tenho que fazer aqui com o expoente? Somar 1. Então, 2 terços, mais 1. Vamos fazer no rastro. 2 terços, mais 1. 1 é 3. Então, vai ser 2 mais 3. 5 terços, 5 terços, 5 terços, sobre 5 terços, mais 1 terço, vezes. Aí tem a fórmula, procure aí, na fórmula de vocês, du sobre u. É um logaritmo, vamos escrever, né? Qual que é a 2? É a 2. Então, integral de du sobre u é igual a logaritmo neperiano de módulo de u mais c, correto? Então, logaritmo neperiano de módulo de x, como não tem mais nada para integrar, mais c. Já está integrado. Acabou. Eu vou só fazer uma linha a mais para inverter essa fação aqui. Então, me ajuda. Vai ficar 3 quintos, x elevado a 5 terços, mais 1 terço de logaritmo neperiano de módulo de x mais c. Acabou. 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 O que é isso?